Bom dia, bom dia, bom dia Tamo aqui, saímos agora da pousada Cariri Infelizmente eu acho que eu acabei perdendo meus vídeos de ontem, né? Vamos ver chegando em casa se dá pra recuperar, né? Mas pelo sim ou não, vamos gravar Pelo menos daqui pra frente, né? Realmente a situação aqui tá feia, viu? É uns buracos aqui que... Que pra carro pequeno O cara fica aí, viu? Na estrada Mas tem que ir de boa aqui com atenção Não adianta nem querer correr muito Se alguém quiser te passar, deixa passar Porque vai por mim, tá feia a coisa não Ainda mais agora de manhã com neblina Demais Acho que ele ia vir pra cá Aparentemente tá esburacado até lá depois de Divisa Alembra, né? Vamos ver Agora são 5h50 da manhã Vamos nessa, né? É 22km aí que você vai fazer em... sei lá Quase 40 minutos Tchau,is que a gente vai ajudar? Que esse normal vai levar... 20 minutos Mais oh... E assim assim... Se você passar devagar, você consegue desviar Agora se você quiser vir rápido Esquece Eu tô aqui a 50 por hora E não tenho coragem de botar mais que isso não Vamos começar, dirija com segurança Bom dia, acordou? Tá um friozinho malandro aqui, meu E pior é que tá neblina Não dá pra você ver muito longe Nossa, que medo, tipo, tem o custamento lá O custamento tem, não tem mais de risco, né? E tem um detalhe, viu, pessoal Ruim de verdade fica depois no posto fazão, né? Vou dar uma parada aqui Vou voltar a filmar lá no posto fazão Lá pra vocês verem como é que tá Beleza? Já volto Aí, pessoal, tamo voltando aqui só pra mostrar a neblina Olha só, como se não bastasse os buracos Já tem uma neblinazinha aí pra você Pra ajudar um pouquinho aí, ó Já furou um pneu aí, já Tem hora que não adianta nem ir pra acostamento que é pior, viu Ó, que nem aqui, aqui você vai passar Infelizmente você vai passar no buraco Tem o que fazer Tem uns buracos aqui que cabem um carro dentro Você passa ali, você já deixa já a chave, o documento assinado Que ali ele vai ficar Mas assim, é o que eu falei Se vocês passarem de boa Nem assim, eu tô aqui a 40, 50, 60 no máximo Dá tempo de você ver e tentar desviar, entendeu? Mais do que isso Aí não vai dar certo, não Ó, o posto fazão tá aqui Daqui pra frente é que o bicho pega de verdade Atenção Bombada na via A própria lombada tem buraco Cheia de buraco a lombada Ainda não vai dar certo, não vai dar certo, não vai dar certo Não, não vai dar certo, não vai dar certo for Não, não vai dar certo, não vai dar certo affidado, buraco na via à frente Eu gosto desse canjo do saco Ah, migrago A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Tem uns buracos aqui que dá pra fazer o metrô já Tem uns aqui que não precisa nem de tatuzão É como se não bastasse o sol, né? Vem aonde? Na sua cara de manhã cedo Só pra ajudar Tá até ruim a gente ver na câmera aí Mas enfim, é isso aí pessoal Continua ruim Vou trafegar por aqui Muita cautela, vem devagar E qualquer buraco aqui é buraco Beleza? Um forte abraço